Brasil de muitos ou Brasil de poucos Brasil de espertos ou Brasil de tolos Me sinto um derrotado nesse Brasil campeão Sonhando em Copa do Mundo, onde impera o mundo Da corrupção Da corrupção Da corrupção Da corrupção Disfarçando o passado, maquiando o futuro Tanta coisa a resolver e só pensa em Copa do Mundo A saúde tá um caos, educação tá um absurdo O povo pode ser leigo, mas não é cego nem burro Fiquei doente, os meus impostos eu já paguei recuo A saúde pública é um direito por lei Corri vários hospitais, mas sabe o que eu encontrei? A falta de atendimento e saí pior que entrei A educação no Brasil repetiu de série Aluno passa de ano, sem entender nem o que escreve E o rei ajuste pros mestres, o governo só promete Quando aumenta é mixaria, depois de meses de greve Brasil é rico só pra quem vem lá de fora Governo investe pros gringos, pra poder ganhar em dólar E o pobre brasileiro que acorda às 5 horas Só recebe do governo, ajuda do bolso esmola É o país do futebol e do meu salão político É o nome bonito, dado pra corrupção Como pode na reforma, que o estádio gasta um bilhão Enquanto o desemprego cresce junto com a inflação Não é mais novidade, sempre se tem visto CPI pra todo lado, sai ministro, entra ministro E as fronteiras toda aberta, acho que é pra não ter risco Do dinheiro sair sujo e voltar limpo, você confiscou Brasil de muitos, ô Brasil de poucos Brasil de espertos, ô Brasil de tolos Me sinto um derrotado, nesse Brasil campeão Sonhando em Copa do Mundo, onde impera o mundo Da corrupção Da corrupção Da corrupção Da corrupção Brasil